Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o quadro, demorou? E não te esquece de ativar o sininho. Manos, estamos aqui hoje para sediar um anjo da guarda funcionando, tá ligado? Um anjo da guarda funcional, e eu comecei a dar uns trem aqui, mas tá valendo. Vou colocar aqui já, dano de simulação, beleza. E quem vai tá pegando hoje o lobo mau hoje é o Pepper, eu sou o perseguido. Tira o microfone aí, fazendo favor do ouvido. Tirou? Tirou? Demorou. Mano, é, quem vai, quem vai proteger aqui é o Gabriel Mito, Gustavo Guima e o Roy, beleza? Roy, faz favor. Isso. É, galerinha, nós estamos aqui, então vamos começar, vamos botar o pau quebrando, pau quebrando, pau quebrando. Eu vou tentar fugir do Pef, os meninos vão tentar matar o Pef. Ô, Pef, eu acho que você tinha que ter ido de simulação também. Bora dar uma recalchutada nesse anjo da guarda, galera. O que vocês acham? Merece, não merece? Já é recalchutada. Você tá ligado que você tem que esperar aí, né? Cinco segundos. É. Bonitinho. Né? Galerinha, eu tô simulação, você tá ligado? Dá uma moralzinha pra Tietchan Microsoft. Tá, não, tá, não. Roda aí. Ó, é ele. Vocês cuidados com o camarada que vai vir aí, bicho. Vou esperar vocês saírem aí da... 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 Tá ótimo. Por causa, agradeço. Vambora, galera. Agora eu vou dar conta, hein. Nossa, mano, que delícia, velho. Eu tô muito... Nossa, velho, que placar é diferente, ó. É. Bem mais... É diferente, né, velho. O Velocínio que é diferente. O Velocínio que é mó... Largão. Pequenininho, né? Pô, gente, dá moral aí, hein. Aqui, deixa eu... Vamos focar no anjo da guarda. Se contenta aí, mano. Deixa o cara passar, não, pô. Pode ver já. Já saíram? Já. Já. Escutou, né? Escutou, né, gente? Formação, hein. Formação de três. Isso. Uma formação aí que vocês sabem que... Aqui, ó. Se vocês ficarem um na frente e o outro atrás, vocês tem que ficar tudo pareadinho, mano. Porque senão ele vai passar. Ele vai passar um por um. Tá ligado? Tá. Vambora. Tá aí da areia agora, hein. Aí, ó. Tá vendo? O bicho já tá vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Meu Deus, senhora. Eu perdi. Eu dei uma reduzida ali que eu não podia ter feito. Óbvio que coisa. Eu olhei pra trás e eu... Fugiu. Nossa, senhora. Eu fiz um... Eu fiz uma reduzida na caixa de marcha ali que deu 5% de dano. Nossa, fui reto. Vixe, a empresa já está batendo. Ih, Pepe, já perdi a vanda igual ali. Gente, passa o cerol. Passa o cerol nele. Não deixa ele passar não, hein. É, nem chegou em nós ainda. Ótimo. Ótimo. Vou dar a pedrada. Olha a pedra. Vou dar a pedrada na cara. Na beça. Eu perdi a manha. Ué, e só tá no... Cadê o Gui, mano? Ó, o Gui tá junto aqui. Tá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô mais atrás. Mano, eu acho que... Se nós continuarmos com essa formação aí, é capaz da gente continuar... Começar a passar, hein. E eu acho que a gente... E fazer um vaca por uma eco na frente ali. E esse carro aqui é rígido, mano. Tá ligado? Eu, Gabriel, eu... Eu acho que é um carro que aguenta muito o trângulo. Eu fui. Você foi? Catopei. Eu fui também. Nossa. Quem catopou o Gui, mano? E eu? E eu. Você tá vindo já. Nossa, velho. É agora, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Ele catopou na mesma curva aqui, velho. É, eu já perdi a manha. Olha a cara que ele bate na ponta. Eu tô chutadaço aqui, fã. Melhor que eu posso. Eu tô aqui, eu posso sair, vai? Hã? Que é o vaca aí, mec. Não precisa não, Flávio. Vai que o Péfer vem igual uma bestada aí. Tá vindo, tá vindo. Igual um canhão aqui atrás de mim. Pô, zé. Dá uma moral aí, pô. Dá uma moral. Dá uma moral. Vambora. Dá pra ir, hein. Dá pra ir, de boaça. Isso, tá na reta, hein. Pois é. Esse ring reta é que é foda. Mas reta dá pra vocês mirarem nele melhor. Eu tô coçando, que é bom. Nossa senhora, o meu tá 260 aqui. Quem tá dançando? Ai, ai. Ai, ai, ai. Chegou. Correi. Corrou? Ah. Ixi, velho. O bicho bem, não passou. Ih, rapaz. Não, eu não souber o que der. Gente, a formação de dois aí agora, hein. Olha lá. Se os seis ficarem, mano. Se os seis ficarem sempre um atrás do outro, ele vai passar um por um, mano. Ele vai cair o rolê aí. Aí, ó. Ah, bate de frente, velho. De frente? Nossa. Nossa. Ah, mas aqui eu tô em mim. Já afetou, foi tudo aqui já, velho. Gente, na manha aí, pô. Na manha. Bate de frente. Tô com 30% de tudo aqui já. Mas tô andando. Vambora. Não deixa ele passar não, pelo amor de Deus. É, segura ali, não tem água, né? Segura ali, bro. Segura ali, bro. Tem o quê? O que vai tá segurando? Segura ali, não tem água. Nossa, o mito, velho. Nossa, o mito me tirou o checkpoint. Boa, 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 mito, mito. O mito mitou, hein, mitão? O mito me tirou do checkpoint. Meu Deus do céu, velho. Nossa, saudades dessas que eu via fazendo a milhão, hein? Ah, mas agora é pegar na reta, né? Agora é pegar na reta. Ô, velho, na reta você tem que deixar o cara... Você não pode deixar ele vir, não, gente. Não deixa ele vir, não. Calma de Deus. Ô, Rói, dá um empurrozinho na traseira do moleque ou na reta. Eu tô fazendo o cara lá, assim, não vai. Não empurra, não, mano. Não estraga, estraga. Não, só o totózinho. Não, mano, totózinho rebenta, velho. Dá um totózinho pra você ver. Dá um totózinho pra você ver aí. Pera aí, calma. Deixa eu colar, deixa eu colar. Espera a reta, não é melhor não? É. É só você vir e não vai. Olha ele vindo aí, ó. Espera a reta aí. Nossa. Errou. Ó, segura ele aí. Segura ele aí, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o bicho vindo de novo, olha. Ah, nem isso, tio. Olha essa aí, essa é o Lamborghini. Olé. Vambora. Tô tentando dar o olé que sabe. Calma, Gabriel. Não ganhou, não. Eu vou longe aqui já, velho. Olha lá. Não há estraga, não? Rodou. Rodou, boa. Vambora. Vambora. Eu acho que dá pra chegar, hein. Eu acho que chega, hein. Eu acho que eu... Eu acredito. Mano, coloca todo mundo que tá na live aí. Hashtag eu acredito. Hã? Não, faz de um vaco, faz de um vaco. Olha o bicho vindo, velho, ó. Quem empurrou assim? Não. Eu tô estragado pro caramba já. Pega o vaco. Mano, mas por que que eu... Que vaca aí, velho? Que que o cara deu em mim aqui, ó? Nossa senhora, tomei um aqui, velho. Que que o cara deu em mim aqui, ó. Que que o cara deu em mim aqui, ó. Que que o cara deu em mim aqui, velho. Que que o cara deu em mim aqui, velho. Tá vindo, mano. Uai, olha pra trás, uai. Igual eu tô olhando, mano. Tem que cuidar mais a conta. Hashtag eu acredito. É isso aí, galera. Vambora, mano. Nós vai conseguir, hein. Pela primeira vez, velho. O pep é ruim. Hashtag pep é ruim. O pep é ruim. Eu posso ficar falando isso não, que ele vem apelando. Aí eu vou ficar puta aqui de raiva. Olha o bicho vindo aí, ó. O que que tá, velho? Passa por mim, velho. Vem, ele botou eu de 190 a 245. Nada. Crespo. É. O bom é que ele bater na traseira tá de boa. A linha de transmissão tá indo pro saco. A otimização do forno, né? A linha de transmissão tá indo pro saco, mas dá pra ir, gente. Mano, segura aí. Segura aí. Olha essa curvinha aqui, ó. Segura aí. Segura aí. Você faticou, velho. Eu tô com medo, velho. Olha aí, vai vim, velho. Vai vim em mim, velho. É assim que tiramos. É assim que tiramos. Já foi, já tirei dois, já. Aí, Gustavo. O Gustavo, pelo amor de Deus, Gustavo. Meu Deus do céu, velho. É só você e eu aqui, mano. Vai ferrar, mano. Vai ferrar. Vai ferrar. Opa! Isso. Deixa o Mark sozinho aqui. Não, pô. Deixa eu sozinho aqui não, mano. Nossa senhora. Bateu. Bateu. A gente sabe agora. Vamos, ó. Aí, gente. Tira aí do ponto de controle. Eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir chegar lá, velho. Eu vou conseguir. Eu tô sentindo que eu vou conseguir, mano. Já estamos chegando. Sufaz Paradise, velho. Que saudade. Sufaz Paradise, velho. Nossa. Estamos chegando já, velho. Nossa, eu vou rodar. Tá maluco. Não foi. Ah, rodei, rodei, rodei. Rodei, rodei. Rodei, rodei. Ô, gente. Que isso, velho. Tá no meio dele. Tá no meio dele. Menino. Só que ele não mata. Só que ele não mata. Ah, passou, velho. Ah, passou. Deixa ele passar, então, sozinho. Em borracha. E aí, Pepe? Tá com isso? Em borracha mesmo. Isso daqui? É boa. Aê. Isso. Te mata, hein, Paulinho. Ai, velho. Faz um cara necapulosa. Joga ele longe, mano, do ponto de controle. Boa. Perdeu. Tirei o cheque. Boa. Perdi o cheque. Perdeu o cheque, tá bom. Vambora. Ô, Mito. Fica na contenção do rolê aí, velho. Fica na contenção. Fica na contenção. O carro só tá dando um tiquinho de lado só. Coisa pouca. É, eu investi. Ai, velho. Tomei uma aí que você não podia, tá ligado? Eu tenho que manter mais a concentração aqui, velho. Aê, boa. Freia nele, freia nele. Freia nele. Deixa ele passar de mim. Olé. Olé. Ó, tirei dois já. Vai pro mato, né? Vambora. Vai dar bom, vai dar bom. Aí, mano, aí, ó. Ah, tô invisível. Ah, agora volta. Eita, mano. Ah, tô invisível, velho. Tá, tá. Ótimo. Melhor impossível. Ah, tá chegado. E agora? Eu tô tenso, mano. Tem muito tempo que eu não brinco, velho. Ó, o que é? Hã? Não, 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 não. Foi do checkpoint. Ótimo. Vambora, vambora, galera. Dá pra nós chegar até lá. Nossa, nós chegar na praia. Meu recorde é na ponte, não é? Meu recorde é chegar na ponte ali. É, saco. Se eu conseguir passar da ponte, é lucro. Eu acho que dá pra passar da ponte. O problema vai ser agora nesse retão. Ele vai vir babando. Nós estamos ferrados. Vamos ver se consigo dar uma empurrada. Sei tudo. Aí, ó. O bicho vindo, moleque. Ó, o Raio tá aqui. Ô, Roy. Tira ele, Roy. Tira ele, Roy. Tira o Roy. Deixa eu fazer a reta em paz. Deixa eu fazer a reta em paz. Tirei o ministro. Ô, meu pai amado. Olha o Guil, olha o Guil. Tira o Guil. Nossa. Acaba com ele. Acaba com ele. Freia ele aí. Freia ele aí. Freia ele aí. Mano, ele tá dando um lance que tá arregaçando. Linha de transmissão do carro já era. Agora eu não. Agora eu não. Ah, perdi o cheque. Eu tô pegando a manha, Zé. Eu vou conseguir chegar lá, você vai ver. Não vou, pô. O cara é chato, velho. Passou de reta. Ponto. Ei, garrancha ele aí. Garrancha ele aí. Sou preso, cara. Boa, garrancha ele aí. Não deixa ele sair daí, não. Que eu vou conseguir ir pro retão, mano. Sua vaso. Tá vindo. Hã? Tá vindo, já. Tá vindo, bicho. Cê é louco. Ah, bateu na arma. Porra. Tira ele daí. Tira porra aí na arma, velho. Nossa, Mike. Vambora, vambora. Ah, agora chegou na reta. Mano, faz uma formação aí. Formação de dois, isso. Não é que ele vim, cê se fecha ele. Uma formação... Formação... Tudo é doida, velho. Formação... Formação, gente. É um do lado do outro, velho. Não deixa ele passar, não. Se você faz pilha indiana, ele passa, mano. Vem. Bom, mano. Eu não vou passar do rolê lá. Aí, acelera. Acelera forte. Acelera forte, velho. Certeza. Bora. Ah, ele ficou invisível, velho. Caô, velho. Nossa, mano. Ele ficou invisível, velho. Ele joga ele pra fora, velho. Ele tá porrando eu aqui, velho. Só um porradão. Agora ferrou. Eu quero frear. Oi! Deu bom. Deu bom ainda. Ô, velho. Olha aqui, gente. Cadê os seis, mano? Ué, eu fui... Não foi vestido. Ah, agora não foi. Foi? Ainda não. Dá pra ir. Dá pra ir ainda. Tô 58%. 62% de motor. Ah, tem que pegar a checa de quanto. Tá mais. Vambora, vambora. Eu acho que dá ainda, hein, velho. Eu acho que dá. Eu confio. Eu acredito. Meu Deus do céu, velho. Tomaçã. Tem que pegar assim, velho. Tomaçã. Ai. Ele nem chegou a encostar em mim, velho. Ele passa na loucura, velho. Mano, ó. Se eu passar a ponte aqui, nós já tá campeão. Já é campeão já, fô. Ih, tá sozinho aí na frente. Bota o cerdão. Ah, véi, véi. Ai, olha isso aí. Isso aí, isso. Nossa senhora. O cara me jogou. Eu bati em árvore. Mentira. Não bati em árvore, velho. Eu passei chutado as árvores. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, quem é que deu pancada, velho? Ah, tá. Ah, ele perdeu o ponte. Cheque. Pelo mundo livre, viu? Sem árvore. Meu Deus do céu, velho. Eu tô... Eu tô sim. Você acha mais fácil? Meu Deus do céu, velho. Não. Meu Deus do céu. O bom é que esse RSC que é resistente. A gente continuar desse jeito aí. Só dando essas encostadinhas. Fica em preso. Fica em preso. Ótimo. Fica preso. Fica preso. Fica preso. Vai embora. Eu quero passar só da ponte, velho. Só da ponte. Mano, um cola na esquerda, um cola na direita, eu tô atrás, velho. Já era. Já era. Quer passar dessa ponte aí? É. Não. Nossa, mano. Só eu conseguir passar. Ó o bicho vindo aí, velho. Meu Deus do céu. Ainda eu consegui fazer curva. Tá bom. Boa, 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 boa. O carro tá meio ruim. Tá babucado. A Lamborghini dele é muito rápida, velho. É absurdo, velho. Ai, velho. Agora foi, velho. Agora foi. 100% de tudo. Foi pouco, velho. Faltou isso aqui, mano. Ó, isso aqui. Essa. Faltou isso aqui, velho. Isso aqui, ó. Pra nós passar, mano. Mas tá valendo. Tá valendo. Um dia eu passo dessa ponte. Um dia eu passo. Um dia eu passo. Certeza que eu passo, velho. 100% de tudo, mano. Você me julgou eu na... Nossa, não tem nem o que fazer, velho. A pau lá na pele. Nossa, eu tava na ponte. Era só eu passar, velho. Passar. Só passar. Mas tá valendo. Manos, a gente vai ficando nessa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá ligado? Vamos ficando por aqui. Se vocês querem mais Anjos da Guarda, se vocês querem mais Cidade Camuflada, se vocês querem mais Anjos da Guarda, ó, Floresta Camuflada, deixe nos comentários aí, beleza? Que a gente tá voltando com o Voz Horizon 3 com tudo. Show de bola? Manos, fiquem com Deus. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Fui.